Andorinha Vai Isso é um gordinho Vovó é essa vó Vovó é essa vó Vovó é essa vó Tira Vovó Inês Vovó Inês não é sua vó Vovó Inês tem andorinha Vovó Inês não é sua vó Vovó Vovó Inês tem Andorinha Vovó Marlene Vovó Inês Vovó Inês Para a Dona Inês Com o pé direito Pênalti Meu papai Forte Que gol Com o pé direito, esquerdo Com o pé esquerdo, agora Gol, gol, gol